Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E aí, qual é o melhor pra você? No-break ou estabilizador? Hein? Estabilizador ou no-break? Vamos descobrir qual é o melhor pra você. Bom, se você é um cliente meu, com certeza eu já te recomendei pra comprar um no-break. O porquê disso? É o melhor investimento que você vai fazer. Se você comprar um estabilizador, se der alguma queda de energia, não vai segurar. O que vai segurar mesmo é o no-break. Tem uma bateria interna. E a questão de oscilação de energia, a média, mais ou menos, dependendo do estabilizador, se ele prestar mesmo, a média de 30% a 35%, 40% até, na oscilação de energia. Mas como a gente sabe que a energia, na maioria das cidades, não é tão boa, dá muita queda, oscilação. Se o cara liga uma bomba, se o cara liga uma bomba de poço, no caso, se o cara liga uma freezer, um chuveiro elétrico, a energia fica toda oscilando. E o computador sente essas pancadas, entendeu? Aí aqui, ó, pra um CPU de mesa, temos um grande exemplo aqui, uma HD. Esse HD aqui, ele tem um disco dentro dele. Esse disco gira a 7200 RPM. Agora você recalcula. O computador tava trabalhando a toda lá e dá uma queda de energia. Agora você imagina 7200 RPM, travando de uma vez só. Vai danificar o HD com certeza. E nós estamos falando só nos defeitos que mais acontece, né? O cliente liga, o Windows não tá iniciando, aí a máquina não tá ligando. Aí depois desses defeitos que mais acontece, acontece com fontes e outros componentes da placa-mãe. Então, se você está vendo esse vídeo, eu recomendo muito que você compre o NoBreak. Ah, Douglas, mas aí eu tenho um notebook, eu também devo comprar o NoBreak? Eu recomendaria que sim, né? Mas a grande vantagem do notebook é que ele já tem uma bateria. Que já serve como o NoBreak dele, então, se acabar a energia ou tirar da tomada, não vai desligar o equipamento, entendeu? A rotação dos HDs do notebook em média são de 4200 RPM. O impacto é menor. Mas, é aquele negócio, né? É aquele negócio. Eu compraria o NoBreak, de um jeito ou de outro. Aqui, em casa, pra você ter ideia, eu tenho meus servidores. As máquinas ficam ligadas, em média, aí, há praticamente 24 horas. É muito difícil desligar pra alguma coisa. E o que acontecia? Todo ano, eu trocava 3, 4 fontes por ano. Quando eu coloquei o NoBreak, cara, já faz uns 4, 5 anos que eu não troco fonte de computador. Não tem oscilação, não acaba a energia nunca, entendeu? E aí eu comprei duas baterias estacionárias, coloquei no NoBreak, e é paz na minha vida. Se você não comprou o NoBreak, recomendo que você compre. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aqui de se inscrever no nosso canal, compartilhar e dar aquele like. E não se esqueça de passar nos nossos canais, nossos parceiros que estão aqui, ó. Nessa fotinha aqui. O link tá na descrição e no perfil do canal também tem. Passa lá, senão vocês não vão se arrepender. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!